Então vamos ai galera com mais uma brincadeirinha aqui no GTA 4 mano Deixa ver se o maluco me chamou pro x1 ai né, dá mensagem pra mim ai Beleza, marcamos pra jogar, tá aqui Vamos lá, nível 10, eu tô nível 6 mano Por algum motivo eu perdi, sei lá, acho que 2 levels Acho que a Rockstar deve ter bugado a minha conta, não sei Então vamos meter logo um joinha ai E se vocês quiserem mais confronto desse aqui galera Vocês tem que falar mais aqui ó Gostei do confronto, entendeu Confronto muito bacana Bacana Muito bom É bom demais É bom demais Troca tiro no GTA 4 profissional É bom demais É bom demais É o nível 10 ele tá Tá Tem aí em cima de alguma coisa Tá em cima do telhado Tá em cima do telhado velho Que vergonha Que vergonha É a estratégia do cara, vou respeitar Se o cara ganha As partidas assim subindo Olha o meu controle como tá ruim cara Eu freio em cima da arma ó Ei fi, volta aqui fi Volta aqui fi Rapaz, eu pretendo dirigir você Obrigado Eu esqueci de De puxar o O O O Hands Hands Blake Freio de mão O cara tá pelando lá Ele quer ficar em cima do telhado Deixa ele velho Deixa ele Que metinho Que metinho Puxa o boneco xinga, olha só O 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 Alright. Hey! Alright. Hey! Alright. Caramba, velho. O cara ficou lá e quer ficar lá, mano. Só que eu vou tirar ele de lá, mano. Só que... É o seguinte, eu não vou dar mole pra ele. Eu não vou dar mole pra ele, certo? O que que eu vou fazer aqui, mano? Vou fazer assim, muito simples, velho. Ele tá lá em cima. Geralmente, o meu que fica metendo muito cover assim é o cara que não sabe trocar aqui na pista, velho. Isso vai ser problemático pra ele, porque... Na hora que ele cai aqui na pista, se eu matar ele uma vez, já era. Entendeu? Como assim matar uma vez? Porque ele vai ficar morrendo pra mim toda hora, velho. Já que ele consegue só... Já que ele consegue só jogar, vamos dizer assim... Em cover. Eu sou um trocadonato, né? Acho que vai ficar ruim pra ele, velho. Fica ruim pra ele. Eu tô sem pressa, velho. Sem pressa... E ele continua no mesmo lugar, velho. Tô sem pressa, velho. Tô sem pressa, velho. Mano, peixe. Entendeu o seguinte? Peixe, você tem que ter paciência pra pegar. Entendeu? Você chega lá no lago, lá, começa a tacar pedra no lago. Os peixes vêm buscar isca, mano. Você vai espantar eles, entendeu? A coisa que eu aprendi a fazer é pescar noob. Entendeu? O lube é assim. O lube dá a corda pra... Aqui tá no alto, ó. Aqui tá no alto, né? Tô continuando no alto, velho. A ideia do cara, ele catar uma arma, como ele tá próximo de um sangue ali... Tá? Tô... 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 É isso que eu queria fazer com ele, é isso que eu tava falando pra vocês, tá vendo, a diferença, a diferença é que eu tenho tática militar, essa diferença de mim é ele, deu, subiu de novo, fugiu, é isso aí, já vê que ele vai ficar fugindo. Deixa eu ver que ele vai ficar fugindo, sou eu filho, sou eu, sou eu, filhão, saiu, quero mostrar pra vocês que nível não significa nada, entendeu, mais importante é a inteligência, tá lá, o cara meteu o cover, achou assim, pô, o maluco é nível baixo, vou quebrar, galera, nível não significa nada, vale a habilidade, tá lá, vou encerrar o vídeo por aqui, que esse cara demorou muito, entendeu, nem na minha sessão ele ficou, beijinho pra vocês, deixa o like aí, tamo junto, até o próximo, falou.